Opa, e aí, tudo bem? Teen Wolf é uma série de televisão que foi baseada em um longa-metragem de 1985. E eu acho que todos vocês sabem disso, mas muita gente já me perguntou se há um livro baseado na série. E sim, existe um livro e ele se chama One Fire, e conta uma história original que se passa entre os episódios 5 e 11 da primeira temporada. Muito provavelmente você não o conhece, porque a maioria do fandom não o conhece, já que ele foi muito pouco divulgado e nem em português ele está traduzido. E nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre esse livro para vocês, e listar as principais diferenças com a série, porque sim, tem diferenças. Até o Scott aqui é um pouco diferente. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link desse livro aqui na Amazon. Se você manja do inglês, compra por esse link, que você vai estar patrocinando diretamente esse canal aqui, tá? Agora, agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. Sério, isso ajuda demais, você não tem noção. E vamos falar dele, One Fire. Bom, One Fire foi publicado em 2012 e escrito pela autora Nancy Holder. O livro é baseado na primeira temporada de Teen Wolf, Como a gente sabe, acompanhando a história de Scott McCall, um estudante do ensino médio, que é transformado em um lobisomem. No livro, a gente acompanha o Scott, Stiles, Derek e Allison, investigando o desaparecimento do Jackson, enquanto há um novo lobo estranho nas redondezas, indicando a chegada de uma nova Alcatéia. Ele começa ali no finalzinho do episódio 5, e por mais que o livro siga a mesma trama da primeira temporada, a história é um pouquinho diferente. Na verdade, ele aprofunda algumas coisas que ficaram meio vagas na série. Por exemplo, o livro inclui algumas cenas que não apareceram na série, mas a gente sabe que aconteceram, como a forma que a Kate manipulou o Derek no passado. E é bem interessante essa parte no livro, porque o Derek é o Scott versão 1.0, saca? Ainda mais inocentão, boca aberta, apaixonado. Sim, o Derek. Falando nisso, o vínculo entre Scott e Derek, aqui é um pouco diferente. Dereck é retratado menos sombrio e mais amigável, até se arriscando pelo Scott. Muito semelhante ao Derek do final da segunda temporada. O que é curioso, porque a autora transferiu um pouquinho do Derek, da personalidade dele, né? Pro Scott. E isso nos leva ao Alpha. Aqui a presença dele é muito interessante, porque você sabe que ele tá ali, rondando os personagens, mesmo que você não veja, ou seja, que não seja descrito, né? Mas você sabe que ele tá ali. Destaque pra uma cena no carro da Alison, que deve ter parado o coração do Derek, cara. Sério, a cena é muito boa. Apesar disso, o foco da trama aqui é a busca pelo Jackson, que tá meio zonzo, por causa daquele ferimento no pescoço, causado pelas garras do Derek. Aliás, se você conhece a história original do Jackson, que ele seria um rei, o que se tal, esse livro aqui vai nessa vertente. A gente até conhece um suposto membro da Alcateca que matou os pais dele. Dependendo do feedback desse vídeo aqui, tá? Eu conto melhor essa história. Ok, tem algumas coisas que eu gostei e outras que, cara, eu não curti nem um pouco. Vamos começar com o conceito das tramaceiras. No livro, Scott não consegue atravessar uma barreira invisível, que é criada por uma série de árvores de tramaceira. Sim, árvores. Não é nem as cinzas da montanha, são as árvores mesmo. O livro também tem outro conceito bem legal, que é aquele poder de ver as memórias através das garras, mas aqui, essa habilidade se estende ao ponto do Scott perfurar o braço do Derek e permitir que ele veja as lembranças do Derek, especificamente do dia em que aconteceu o incêndio na casa dos Reio. É uma cena bem interessante, porque mostra como aquilo afetou o Derek, como afetou a confiança dele. One Fire também se aprofunda na personalidade do Jackson e até flerta em mostrar uma suposta continuação a história original da terceira temporada. Mas isso não vai acontecer, né? Porque o livro, tipo, não vai ter outro. A gente também conhece mais sobre como a Kate fez um incêndio que mataria a família Reio, especificamente como ela manipulou o Derek para que ele entregasse não só a localização, mas o dia em que todos estariam reunidos. Mas se as cenas de ação, transformações e as aplicações dos poderes são uma parte interessante do livro e que te prende bastante, tem outras coisas ali muito ruins. Para começar, esse livro foca demais no romance do Scott e Alison. Ok, eu entendo. A série também era sobre isso. E é um livro com um pouco mais de 200 páginas. Não dá para fazer uma super história dentro desse pouquinho de páginas, mas é muito maçante a relação deles, cara. Pelo menos a Alison aqui não é tão forçada quanto na série. Isso eu admito. Também tem o problema da quebra de continuidade. Ou seja, tem certos conceitos aqui que, como explicar isso sem spoiler, não deviam estar aqui. Por exemplo, a questão dos evoluídos, dos lorizomens evoluídos. Se você tratar esse livro como algo isolado, esse probleminha passa de boas. Mas se tu é tão chato como eu sou com adaptações, com fidelidade à obra original, esse detalhe do evoluído vai incomodar demais, cara. Sério. O filão, entre aspas, ele não é revelado. Mas o problema mesmo é que esse livro era uma trilogia ou uma série. Pelo menos a ideia original era essa, né? Eu digo isso porque o final do livro dá a entender que a segunda temporada, vamos chamar dessa forma, dessa suposta série de livros, abordaria algo diferente, uma história própria. e que, obviamente, o Jackson seria muito importante também, mas de uma forma diferente. E, pô, cara, eu fiquei muito frustrado quando acaba o livro porque tinha uma história muito legal se construindo ali. Especialmente o mistério de quem era aquele lobisomem na forma de lobo. Aliás, cara, eu vou lançar um desafio aqui, tá? Se esse vídeo aqui chegar em 10 mil visualizações em um dia, eu trago um recap, um resumo do livro pra vocês. Então comentem e compartilhem o vídeo o máximo que vocês conseguirem. Tenho certeza que vocês conseguem alavancar esse vídeo em um dia. 10 mil visualizações. Tá lançado o desafio. E bom, esse é o livro de Teen Wolf One Fire. Se quer um resumão dele, comenta aí e compartilha o máximo que você conseguir. Bom, te agradeço agora pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. No mais, é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.